Música Está em exposição no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça a mostra Expressão do artista plástico Pedro Garcia. Emoções traduzidas por um olhar no gesto do rosto ou no movimento do corpo. Em aquarela e tinta óleo, essas expressões ganharam formas em telas e até em pranchas de skates. As obras são do artista plástico Pedro Garcia. A exposição, intitulada Expressão, está no Espaço Cultural do STJ. São pessoas que eu vou conhecendo, que eu vou achando interessante, que eu chamo para pintar. Algumas me procuram, me pedem. Aqui, por exemplo, é um orador de rua que eu fotografei numa viagem. Tem também pessoas aqui que são modelos profissionais que posaram para mim. Tem outras pessoas que eu conheço e que eu achei o rosto interessante e resolvi pintar. A maioria delas posa para mim. Eu faço fotos e depois eu trabalho em cima das fotografias. A publicitária Priscila fez questão de marcar presença no lançamento da exposição no tribunal. As expressões dela, sob o olhar do artista, estão em duas telas. A gente foi no Jardim Botânico, que para mim é um dos lugares mais lindos que tem em Brasília. E ele tirou várias fotos do meu rosto. Eu acho um pouco complicado me ver, mas eu acho que eu consigo passar calma. Porque eu estava com esse sentimento no dia, assim, foi muito tranquilo e muito reconfortante fazer esse trabalho. Aqui, quem conduz o visitante na exposição é a diversidade da expressão. Ele pegou a parte só do rosto da pessoa, né? São todos homens, né? Ele conseguiu até dar um ar, assim, meio sobrenatural, assim, para essas figuras. E trouxe pessoas, assim, de diversas raças. Não tem muita variedade, mas tem muita beleza, né? Todo quadro dele, você vê uma coisa bonita. A expressão do velho é espetacular. É muito bacana, é muito legal. Eu achei muito interessante como o artista, ele transmitiu nas obras as expressões do cotidiano, sobretudo do cotidiano das mulheres brasileiras. Reflexão, alegria, espontaneidade. Justamente, propiciar essas reflexões sobre o que a arte desperta. Eu acho muito interessante porque é aberto tanto para os servidores, quanto para o público externo. E aí